Água de canal, rima do sataná Se a pinta capeta não faz o que a pinga faz Desce pinga buraco sem fim Que não encontre frigo nem rio Aceite estando que é leite A marfada pinga que corre na ceia Dissolve as trevas até com estando e de cima com briga E desse ponto até que é bom Mas tirando esse ponto a coisa é feia Deixa a cara encharro e permeia Faz homem dormir na escada da igreja E não deixa ele entrar de vergonha Uai, Franco, por que que cê bebe? É que a cenarte me largou Esqueço do cheiro e nem do sabor Esqueço o dia em que tudo começou E pra parar com isso eu mergulho na pinga E com o jeito que eu tô não vai sobrar mais nada Pra contar história o pior é que eu acho que é isso que eu quero Eu troquei a cenarte por pinga Não valia nem a cadorna A armada pinga que corre nas leias de sol e as tripas até com estando e de cima com briga E desse ponto até que é bom Mas tirando esse ponto a coisa é feia Deixa a cara encharro e permeia Faz homem dormir na escada da igreja E não deixa ele entrar de vergonha Uai, Franco, por que que você bebe? É que a cenarte me largou Não esqueço do cheiro e nem do sabor Esqueço o dia em que tudo começou E pra parar com isso eu mergulho na pinga E do jeito que eu tô não vai sobrar mais nada Pra contar história o pior é que eu acho que é isso que eu quero Eu troquei a cenarte por pinga Não valia nem uma maria mole, rapaz A voz de cana, a alma do satanã Não valia nem uma maria mole Não volia nem uma maria mau Amém Amém Am